Falso mototaxista é preso, acusado de cometer assalto no Benedito Mendes. Agora a polícia procura o comparsa dele. Fábio Araújo, direto. Central de Flagrantes 3, eu vou apresentar para os senhores. Esse aqui é o Leandro dos Santos. Ele tem 29 aninhos, natural de União dos Palmares. Mora em Maceió há 8 anos. Recentemente resolveu enganar a família, tentando pegar uma motocicleta de parentes para, supostamente, fazer uma bandeirada, ou seja, mototaxista e até mesmo procurar emprego. Mentira. A moto seria utilizada para assaltos aqui na parte alta da cidade e até em outros bairros. A equipe da RP6, nas ruas, conseguiu interceptar este rapaz depois de uma longa busca após a denúncia e fotos, como esta que vocês observam, aonde o Leandro pilotando a moto com uma jaquetinha de mototaxista na companhia deste rapazinho aqui, identificado como Jonatas Tenório, que seria o seu comparsa. Observem bem nessa foto, um pouco ao fundo, que existe uma vítima, ou seja, uma mulher caída à beira do asfalto, porque este cidadão puxou a bolsa e ameaçou. Na iminência de não tomar um tiro, a vítima acabou entregando seus pertences. A Rádio Patrulha veio, 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 fazendo rondas e rondas e conseguiu chegar até ele. Ele assume que participou dessa ação criminosa, mas o produto, infelizmente, ou a bolsa, desapareceu. Aqui na central de Flagrantes 3, com certeza ele vai abrir o jogo. Inclusive o capacete e até mesmo, olha só, queimando a categoria, a classe dos mototaxis. A gente tem o nome de um político aqui, enfim, deixa quieto. Quem seria o Jonatas Tenório, Leandro? Quem seria o Jonatas Tenório, Leandro? Não sei se ele está me ouvindo muito bem, eu vou tentar entrar aqui no camburão da viatura, da RP6, para conversar com ele melhor. Quem é o Jonatas Tenório, Leandro? Você tem alguma dificuldade de conversar com a gente? Você se reconhece nessas imagens? Você já foi preso por arma de fogo, por porte legal de arma de fogo, não foi isso? Você não consegue falar, Leandro? É difícil, né? Complicado. A gente faz a nossa parte, mas o Leandro não quer contribuir. Aqui, com certeza, com o delegado, ele vai conversar. Você assaltou a vítima aqui no Benedito Bentes, Leandro? A moto é sua? Rapazinho aqui, caladinho, com esse ar de bobinho, soncinho, mas meteu bronca, inclusive, deixou uma vítima esticada no asfalto, praticamente. Exatamente, é... Quando está preso, assim, né? Parece ser inofensivo, mas isso é criminoso. Já tem passagem para o porte legal de arma, e já vem cometendo vários assaltos aqui na região, já. Ele e esse outro, esse tal de caco, que é o... O Jonathan Tenório, né? Mas é só disfarça aí. Age sempre com ele. Exatamente, é. Exatamente. A filha do outro lá informou que eles andam direto junto. A moto não é roubada, mas já tem um histórico problemático. Um ex-proprietário morreu, depois passou para alguém da família, a outra pessoa emprestou para ele, porque ele falava que ia dar uma voltinha para tentar fazer um dinheirinho, até mesmo procurar emprego. emprego negativo, assalto, meter bronca na cidade. E olha aqui, como sempre, quando sai às ruas para fazer besteira, porcaria, o resultado é cadeia.